Namastê, tudo bem com você? Gratidão porque você me deixa entrar na tua casa, me sinto honrada com a tua delicadeza, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu gostei para a gente ter relevância aqui no YouTube e muitos dos vídeos que eu gravo acabam ficando na página principal do YouTube. Então é bacana isso porque vocês estão me ajudando, tá? Também escreve teu comentário qual mapa você quer que eu faça, tá? E a pedidos dos comentários, eu estou fazendo o mapa da Adele. Na verdade, as pessoas a chamam de Adele e Adele significa amiga da nobreza. Adele nasceu em 5 de maio de 1988. A soma final dela da numerologia do ano dela que ela nasceu resulta no 9. O 9 é a carta do Orinitão, uma mulher bastante sábia, né? E em 23 eu tenho 2033 que me resulta no 8, então ela vai ter um 23 muito bom. Se bem que eu tenho uma novidade para vocês, o que vai acontecer com a Adele provavelmente até março de 24. Vamos lá. Adele nasceu no Tottenham, às 8 e 19. Ela tem como anjo o anjo de 47, que é o Asaliahá, que é o anjo da virtude e da cura. Tem um filhinho chamado Ângelo, mas na verdade o nome dele é Ângelo, mas eles chamam o filho de John em homenagem ao avô da Adele. Adele é uma taurina com ascendente em câncer, por isso que a Adele teve dificuldade para emagrecer. O touro é bom de comida e o câncer, ele incha, né? O câncer retém muita água, então por isso que ela teve uma dificuldade. E ela tem um Júpiter em touro, ela corre o risco de engordar ao longo da vida. Uma lua em Sagittário, a lua, gente, é o nascer, o que você veio fazer? Lua em Sagittário é viajar o mundo inteiro. Mercúrio em gêmeos, gêmeos regem essa região aqui, ó. A linda cantora, Vênus em gêmeo, agradando homens, mulheres, crianças, jovens, todo mundo. Marte em aquário, uma ótima empresária. Júpiter em touro, explodindo de ganhar dinheiro. Saturno, Urano e Netuno em Capricórnio. Ela parece uma pessoa mais velha, né? Eu lembro quando ela era mais jovem, o timbre de voz lembra dela um pouquinho, uma coisa da ópera, né? Ela tem um Plutão escorpião, ela ama a espiritualidade, ela deve ser doida com essas coisas de mapa. Lilith em leão, né? Lilith é a nossa mulher fatal, nosso homem fatal. Leão, leão é o cabelo, né? Lembra? Ela usava umas perucas, não era filho? Não era Adele? Eu acho que ela usava algumas perucas meio no começo. Meu filho não tá lembrando. Lilith em leão, me dá mulher de palco. E o nodo em peixes, ela é muito simples. Adele tem Sol na Onze, Júpiter na Onze, uma mulher seguida. Quem tem aspectos na Casa Onze, é uma pessoa que vai, ou ela parte pra trabalhar pra governo, funcionalismo público, ou ela se torna popular regionalmente, ou no Estado, ou no país. Ela tem Sol na Onze, Júpiter na Onze. Então, ela ganhando fama. A Lua na Seis, será que ela fez bariátrica? Parece, né? Lua na Seis, porque a Lua na Seis é praticamente ao comer, a Lua também rege o segundo chaca pra mim. Casa Seis é uma cirurgia, eu acho que ela fez bariátrica. Saturno na Seis, Urano na Seis, ela pode ter algum probleminha de saúde no futuro, mas é relevante pra mim, é irrelevante, na verdade. Eu acho que ela foi muito triste em Tottenham, provavelmente com bullying, talvez por conta do peso. Essa é a ferida do mapa dela. Ela encantadora, trabalhando muito bem, um pouquinho reservada, e não gostando muito da mídia, se intrometendo na vida dela. Aí eu montei 23, olha que bacana. Ela tá com Sol na Doze, um pouco mais introspecta. Lua na Cinco, a Adele vai engravidar. Sério, Mônica, sério. Lua na Cinco, e ela tá com um trânsito que bomba agora. Na verdade, é um trânsito que vai de agosto até março de 24. A gente pode ter a notícia que ela vai falar que ela está grávida, tá? Ela tá com aspectos nesse sentido, inclusive, com aspectos da Martina Doze, você até que é uma cesárea. Então, ela tem as viagens, todo um comprometimento com o trabalho dela. Ela, provavelmente, querendo gravar mais um álbum, o álbum dela. Eu lembro que quem ganhou foi aquele rapaz do Undirect. Como é que chama? Poxa vida, eu gosto dele. Eu tô vendo ele na minha frente, mas eu esqueci. Ele tem um monte de tatuagem, ele ganhou. Vocês sabem quem é, né? Um bonitinho, magrinho, bonitinho. Eu acho ele lindo. Ele que ganhou, e aparece a câmera, mostra o rosto da Adele, pé da vida, porque Harry Styles. Exatamente. Ele ganha, ela pirosca com o Harry. Paciência, né? E ela tinha feito um trabalho em Grêmio. Mas ela vai gravar. O próximo, ela ganha. No próximo, ela ganha. Esse, faltou isso pra ela ganhar. No próximo álbum, ela vai ganhar, tá? Era dele, era do Harry. Aliás, era legal fazer um vídeo sobre ele. Ela explodindo de ganhar dinheiro. Ela tem um rana em touro ganhando dinheiro. E tudo de bom. Viagens internacionais. Deixa eu ver a saúde dela. Ela, olha, ela deve estar tomando hormônio. Na casa 6 dela, ela tem escorpião. Escorpião, pra mim, rege intestino, concluindo no ânus. E também escorpião pega o útero e os ovários. Ela tá tomando algum tipo de medicação pra estimular a gravidez. Ela deve estar. E ela crescendo aqui no mapa, ganhando dinheiro. Gente, quando você pega... Quando você tem o horário de nascimento do cliente, ou do famoso, você bate o olho, fica tão mais fácil. Eu não sei se a Adele tá querendo ir pra Austrália. Depois vocês me falam. Eu vejo a Adele aqui, basicamente, em todos os países, então, de língua inglesa. Aparece, talvez, ela querendo comprar alguma fazenda. Será que ela já tem? Com animais? Não sei. Ou na Austrália. Ou alguma coisa nos Estados Unidos. Talvez na região do Texas. Ou ela tem alguma coisa com Texas. É um grau que aparece aqui. Ou, de repente, ela vai ter alguma coisa com o Tesla. Não sei. Não amorosamente. Mas alguma coisa, um comprometimento financeiro. Aparece a gravidez dela, que eu fiquei feliz. Que mais? A compra de um patrimônio. O que faz muito bem. Tem que guardar dinheiro. A Casa 10, ela ganhando muito dinheiro. Mostrando que ela é a melhor ano que vem. Então, ano que vem... Até vou falar direitinho. A Adele ganha o prêmio de melhor álbum. O ano que vem é muito provável. E ela querendo comprar alguma casa na praia também. Uma excelente investidora. Um escorpião falando de patrimônios imóveis. Na Casa da Saúde, eu tenho o tal escorpião. Eu tenho o Ares, ela se cuidando. E o Júpiter, na 11 e 12, ela deve estar tomando alguma coisa para estimular uma gravidez. Tanto que, na numerologia dela, 5 do 5 de 23, ela tem resultado 8. 8, para mim, além de ser a carta da justiça, também a carta da medicina. Se eu imaginar que ela está fazendo um tratamento esse ano, ano que vem, ela vira o ano 9. 9, os 9 meses de gravidez. Para mim, é muito possível que o Angelo tenha um novo, que tenha um irmão. Bacana, né? Gostei, ela é uma querida, né? Muito boazinha. Aí você fala, não, Mônica, ela é uma cria. Não, pelo que eu estou vendo hoje, sim. É que ela recebia, né? Gente, muito bullying. Eu vi uma entrevista dela no começo de carreira. Aliás, foi meu filho que me apresentou a dele. Eu nem conhecia. E ela, junto com a entrevistadora, ela, assim, os meninos perseguiam ela, perturbavam ela, por conta do peso. E hoje, ela está absolutamente maravilhosa. Na verdade, ela sempre foi. É isso que a gente tem que pautar, né? Ela sempre foi maravilhosa. Ela foi, ela é e será maravilhosa. Ela é magrinha, gordinha, mais ou menos, pra gente, tanto faz. A mulher é um espetáculo. Casa 8, capricórnio, vida longa. Quem tem capricórnio na casa 8, geralmente vive mais de 100 anos. Só fica com comprometimento nas articulações, mas isso não é nada. Perto de toda a tecnologia que vai existir até lá, ela vai viver muito. Não tem o problema aqui de depressão, não deu nada, viu? Fiquei muito feliz. Adélia, a gente te ama. Continue maravilhosa sim, tá bom? E pra você que está me assistindo, um dia super de luz. Um beijo.